Não, nas escolas, nas ruas, canto as construções Caminhando e cantando e seguindo a canção E agora o que não quer me contar? Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe, faça a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe, faça a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe, faça a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe, faça a hora, não espera acontecer Era só isto, só para lembrar